Você sabia que restrições alimentares podem agravar a demência ou aumentar o risco de demência e de doenças como Alzheimer? Isso porque a dieta fornece uma série de nutrientes protetores. Então uma dieta rica em frutas, em verduras, em condimentos, em ervas, vai fornecer nutrientes como vitaminas antioxidantes, minerais como magnésio, como selênio, como zinco. Vai fornecer também ômega 3, fitoquímicos como curcumina, como epigalocatequina galato, dentre tantos outros compostos que reduzem a inflamação no cérebro. Agora, quem já tem Alzheimer ou quem já tem outra doença que cause demência, pode apresentar também disfunções sensoriais. É o que dizem especialistas da Universidade de São Paulo. E essas disfunções sensoriais podem inclusive alterar o paladar, fazendo com que a pessoa não aceite tão bem determinados alimentos, ou doces, ou salgados, ou azedos, ou amargos e assim por diante. Por isso, é muito importante que a família se reúna como equipe multiprofissional para discutir essas questões. Por exemplo, o nutricionista vai ajudar montando um cardápio que consiga entregar para a pessoa todos os nutrientes que ela precisa, apesar dela ter resistência a um alimento ou outro. Se o nutricionista não consegue entregar por meio de um cardápio variado, com receitas diferentes, com alimentos das cores que a pessoa aceita, da textura que a pessoa aceita, com o sabor que a pessoa aceita, o nutricionista também pode propor uma suplementação específica. Além disso, terapeutas ocupacionais possuem um conjunto de ferramentas para amenizar essas disfunções sensoriais, para que a pessoa possa aceitar melhor determinados alimentos. Outros profissionais, como neurologistas, como psiquiatras, também vão fazer parte dessa equipe, tentando equilibrar a produção de neurotransmissores para que tudo fique mais fácil, inclusive a alimentação. Bom, no meu site você encontra muito mais informações sobre Alzheimer, sobre alimentação para prevenção da neuroinflamação. O site é andreatorres.com.br barra blog e lá você pode me deixar mensagens pedindo textos específicos ou vídeos específicos sobre determinado tema. Um grande abraço e até o próximo vídeo.